Quem me dera voltar o tempo que eu era feliz Qualquer coisa simples era motivo de me fazer sorrir Criança inocente, humilde e sem maldade na mente Levava um sorriso no rosto, garoto dependente Foi crescendo e mudei o jeito de pensar O que não tinha de luxo comecei a desejar Dinheiro, bom trabalho, ser independente Do sertão saí, em busca dos sonhos Fui correndo, lutei Bom trabalho, conquistei muito dinheiro Eu ganhei, meu apartamento comprei Mas na tarde isso trouxe a felicidade Que no sertão deixei Na casinha de Itaipa, no interior Eu era mais feliz que sou No apartamento que estou Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Na casinha de Itaipa, no interior Eu era mais feliz que sou No apartamento que estou Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Na casinha de Itaipa, no interior Eu era mais feliz que sou No apartamento que estou Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Lutei Bom trabalho, conquistei muito dinheiro Eu ganhei, meu apartamento comprei Mas na tarde isso trouxe a felicidade Que lá no sertão eu deixei Na casinha de Itaipa, no interior Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Eu era mais feliz que sou Eu era mais feliz que sou No apartamento que estou Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Na casinha de Itaipa, no interior Eu era mais feliz que sou Eu era bem mais feliz, hein Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Na casinha de Itaipa, no interior Eu era mais feliz que sou No apartamento que estou Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido Mas meu dinheiro não traz de volta Meu sorriso de menino Na casinha de Itaipa, no interior Eu era mais feliz que sou